Vamos no presidente do jeito que você queria. É, é, é. Mais do seu. Não, olha o título do clipe aí, uma bola isolando a outra, pô. Sério mesmo, cara. Pô, vocês pedem alegria, eu dou. Vocês pedem jogador bom, eu dou. Vocês pedem pra gente se vingar de tudo que a Ucrânia já fez com nós no CS. Tá aí 4x0. E aí eu vou lá na humilda, na humilda, e o nome do clipe é Uma Bola Isolando a Outra Bola. Aí, velho. Finjo lesão, né? Não, boto, boto. É o que eu falei. Ah, Gaules, você quer o quê? Você quer fazer um gol e ser artilheiro da competição? Você quer ser o presidente que não erra pênalti? Ou você quer ser campeão? E vocês já sabem. Eu quero ser campeão. Desligue o homem, Totti. Não erra pênalti, ó. Não erra pênalti. Diretamente aí, ó. Da Itália. Olha aí que maravilha. Que bonito. Nossa, cara. Não erra pênalti. Não erra pênalti, ó. Não erra pênalti.